Questão 4 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Assinale a alternativa que apresenta, dentre as sentenças abaixo, a única que pode representar proposição lógica. Bom, aqui nesse caso nós precisamos da definição de proposição lógica. O que é uma proposição lógica? São orações declarativas, afirmativas ou negativas que admitem apenas um valor lógico, podendo este ser verdadeiro ou falso. Beleza, aqui nós temos a definição de proposição. Para esse tipo de questão, é importante também que você saiba o que não pode ser proposição. Então, eu coloquei aqui a lista. Não são consideradas proposições lógicas, né? Quem não serão consideradas como proposições? As frases exclamativas, as frases interrogativas, imperativas, frases sem verbo, frases abertas, que são expressões matemáticas onde você não sabe quem é a variável. Por exemplo, aqui é o x mais 1 igual a 7. Se você não sabe quem é o x, então não tem como você julgar se isso é verdade ou se é falso. Ela é a melhor esposa. Ela quem? Então, não tem como você julgar. Frases paradoxais e frases optativas. Então, tudo que tiver aqui nessa lista, a gente já vai descartar aqui das alternativas que a gente vai marcar, né? No caso, a letra A a gente já pode tirar. Por quê? Aqui ele está colocando uma frase interrogativa. Carlos foi ao cinema? Então, ele fez uma pergunta. Não tem como você julgar uma pergunta como verdadeira ou falsa. Então, isso aqui está fora. Na letra B, ele colocou a raiz quadrada de 25. Tá. A raiz quadrada de 25. Onde está o verbo? Não tem. Se ele tivesse colocado, por exemplo, é 5, aí nós teríamos como julgar como verdadeira ou falsa. Então, esse aqui também não vai ser. Na letra D, nós temos amanhã vai chover. Amanhã vai chover, vai ser uma sentença aberta. Eu não sei se isso é verdade ou não. Então, essas três, nós vamos eliminar pela lista do que não é considerada proposição. Sobrou aqui apenas a letra C, que é o nosso gabarito. A capital do Amazonas é o Maranhão. Apesar dessa proposição ser falsa, porque a capital do Amazonas não é o Maranhão, é Manaus, ela é uma proposição lógica. Para ser considerada proposição lógica, tem que ser uma oração declarativa, afirmativa ou negativa, no caso aqui ele está afirmando, que admite apenas um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Aqui na questão, nós temos uma proposição simples, que vai ser considerada como falsa, mas é uma proposição. Então, gabarito, letra C. Não deixe de conferir aí na descrição do vídeo a lista de links com materiais importantes para te ajudar aí na sua jornada. Vejo você na próxima resolução. E aí